Música Salve salve galera, beleza? Aqui quem vos fala é Rafael Ribeiro, hoje eu vim trazer aqui um tutorial bacana, show É a primeira parte do tutorial gente, escuta o que eu estou te falando, é a primeira parte do tutorial, hoje eu vou trazer para vocês como está inserindo tatuagem no braço dos jogadores Essa era a primeira parte do curso, do tutorial e a segunda parte vai ser como criar a tatuagem, como fazer uma tatuagem, como fazer do zero, entendeu? Ou copiar de um jogador e colocar no braço, refazer, refazer tatuagem e colocar no braço Mas o tutorial de hoje, a primeira parte vai ser como inserir tatuagem no braço Então galera, é fácil, rápido, preciso, eu vou fazer um tutorial para que vocês aprendam rápido, entendeu? Não vai ter mistério, não vai ter enrolação, não vai ter isso e aquilo Eu poderia muito bem estar fazendo um vídeo completo, tipo assim, ensinar a inserir e ensinar a fazer Mas primeiro eu vou fazer o primeiro tutorial como colocar a face, colocar a face não, colocar uma tatuagem gente Mas vamos lá, para vocês, a galera que gosta de botar a tatuagem na sua face, entendeu? Do seu jogador Ou então em outro jogador, serve para todos os jogadores, até para a sua face pessoal Então vamos lá Então galera, primeiro eu vou fazer isso aqui, vamos vir aqui Eu sempre venho nesse site aqui galera, está vendo esse site aqui? Vê dois pés? Aqui é vasto, aqui é vasto de faces com tatuagem gente Aqui tem muita coisa boa, muita Aqui vocês, olha só quantos jogadores tem de face com tatuagem Hoje eu vou estar ensinando isso, entendeu? Um exemplo Você quer ver, você viu um jogador aqui bom Um jogador bom Eu gostei já desse aqui, vamos ver se eu acho O Daniel Avila Daniel Avila Vamos ver se está por aqui Olha só galera, é muita tatuagem, muito jogador com tatuagem Muitas tatuagens boas para se reaproveitar E eu vou estar ensinando isso na primeira parte galera Entendeu? Mas vou voltar aqui, ele deve estar por aqui Mas eu vou voltar aqui para ver se eu acho Quer ver? Não sei se está por aqui Deixa eu voltar aqui Aqui, esse aqui é o Avila Vocês vão achar tudinho, é só vocês virem aqui No canal dele, clica aqui Depois vai em vídeo e vocês vão achar Mas olha aqui gente, olha que tatuagem top que eu achei Deixa eu passar um pouquinho aqui o vídeo Vai passar um pouquinho aqui a parte do braço Olha aí gente, olha que tatuagem show Então Vou pegar essa tatuagem E vou colocar aqui gente Deixa eu botar aqui Deixa eu voltar aqui Repetir só um momento gente, que demora que eu estou ligando o meu controle aqui Que é via bluetooth Vamos lá Vou colocar essa tatuagem na face do meu filho Quem foi até que fez foi o Paulo Facemark Que é um cara show de bola O cara é excelente para fazer face Meu filho está por aqui Deixa eu ver Ainda não fiz o Ainda não botei o veral, não botei nada Só fiz o físico dele E coloquei o nome Para vocês verem galera, olha Meu filho está sem tatuagem Tá vendo O nome dele é Emmanuel Ele está sem tatuagem E eu vou estar colocando a tatuagem nele Entendeu galera Mas vamos voltar aqui Deixar aqui Já engatilhado Vamos voltar lá Então, sem enrolação galera Então é isso Vou pegar Essa tatuagem aqui Que é top E vou jogar nele Vou estar ensinando para vocês Vamos lá Vamos para o tutorial Então galera Aqui já está Baixei a face do Ezequiel A Ávila Está aqui Que é esse aqui É essa aqui Ezequiel Ávila Então galera Vou ensinar o segredinho Vamos baixar Vamos extrair aqui Vou extrair aqui Extrair arquivos Esse aqui é o Ávila Está aqui Como eu vou achar a tatuagem dele Aqui está o segredo galera Aqui está a face Aqui é a face dele Aqui são as imagens da face Olha onde está o arquivo aqui Da tatuagem Aqui galera Arme Sempre lembre disso Qualquer jogador Que você baixar Por exemplo Gostou do jogador aqui Gostou de um jogador Vamos lá Por exemplo Esse cara aqui O Gustavo Gomes Do Palmeiras Tem várias faces aqui gente Várias faces com tatuagem A face com tatuagem Olha aqui Olha o arquivo da tatuagem Simples Rápido e preciso Vou copiar aqui Vou copiar aqui Olha galera Copiei Eu sempre gosto de copiar Mas pode recortar também Copiei Agora eu vou vir aqui Na face do meu filho A face é Manuel Aqui está a face dele Sempre tem face gente Que vai vir Vamos ver aqui Do Do Ezequiel Ávila Olha aqui Aqui tem a numeração É o ID dele Mas aqui embaixo Sempre vem uma pasta com nome Mas é a mesma coisa É Sourcer Images Que é essa pasta aqui Está vendo? Aí vocês veem aqui Também pode pegar Aqui também tem Quer ver? Aposto que tem aqui Então vem aqui Copio Também pode ser Tanto faz São a mesma coisa Vou minimizar aqui Agora eu vou vir aqui Na face do meu filho Face é Manuel Eu vou chegar aqui Gente Eu vou colar aqui Olha Tão simples Vou aqui Sourcer Imagens Lindo Lindo X11 E aqui Vou aqui Colo Colei Pronto Está pronto O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar Vou pegar a face Do meu filho agora Que já está Já com Já está pronta Já está pronta A face do meu filho Vou pegar Vou lá no meu patch Lá no meu patch Olha aqui Que coisa boa Vamos lá Deixa eu voltar aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui No patch Que eu estou usando É o patch do Marfoot Aqui já tem a minha pasta Faces Tem um tutorial Aí gente Deixa eu me lembrar Está na face do Gabigol Que está com o drag Lá eu ensino Como você está Fazendo uma pasta Tudinho certinho Para estar jogando Qualquer face Sua Lá dentro Mas vamos lá Vou pegar aqui Vou lá Onde eu coloco Minhas faces Como eu já tenho Vou pedir para substituir Substituir arquivos De vestido Substituir a face Do meu filho Show galera Então Vamos voltar para lá O jogo Para ver como é que ficou Então galera Já aqui Vou lá ver Como é que está No No meu jogador No meu filho Aí Já está pronto galera Fácil Aqui é só você Aprender a inserir Olha Inseriu Está show de bola Olha aí galera Como é que ficou Fácil Fácil colocar Aí Aí eu venho aqui Estilo de uniforme Aí eu coloco aqui Lá no meu canal Tem gente Que eu deixei lá Para vocês Munhequeira Como você colocar Munhequeira Aqui Tem a direita Abraçadeira do racismo E botei a da Nike As duas Olha como é que ficou Show Ficou top né galera Tem lá Tem lá no meu canal Tem Só vocês baixarem E colocarem No patch de vocês Também tem um tutorial Ensinando E aí galera Olha Olha Como é que ficou top Aí a tatuagem Pô Não tem comparação Galera Olha Olha Muito top Lembrando Vocês tem que Para baixar O jogador O jogador Com a mesma cor Que o jogador Que você quer Colocar a tatuagem Entendeu Um exemplo aqui Olha Pô Meu jogador é branco Aqui Tem jogador branco Gustavo Gomes Tem o Tony Cross Tem um monte Então é só você fazer Igual tal tutorial Que eu deixei aí E vocês vão Botar tatuagens Que quiser Nos jogadores de vocês Então é isso galera Deixa aqui o canal De dois pés Para vocês baixarem As faces As faces Com tatuagem E retirando a tatuagem Colocando No jogador Que você quer E tem esse site Aqui galera Que é bom também Para vocês pegar Jogadores com tatuagem Olha aqui Essa daqui A face do Do Ricardo Pô Show de bola Aí É isso galera Para finalizar Espero que vocês gostem Fiz com todo amor E aguarde A segunda etapa Que vai ser Como criar Uma tatuagem Entendeu galera Vai ser fácil também Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Tchau 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 Tchau